Fica Fala com o Veneza, Veneza Tu fazes parte do Gangadidas, não é? Um gang que faz parte metade dos artistas portugueses Eu já saí do Gangadidas Agora estou no gang Puma Puma! Portanto, desse gang fazem parte o Luís, o Felipe O Fernandes O Fernandes, o Quimbé O Quimbé mais ou menos Não, o Quimbé sim Sabes o que é que é preciso para se fazer um Quimbé? Nós chegámos hoje à conclusão Eu é que se não usou barba Sim, tem que se falar assim Não é louco Tens de ter um tênis de cada cor Uns óculos, como é que era? Uns óculos muito bizarros Barba, metade da barba feita E uma t-shirt de ádidas E com isto te fazes um Quimbé Tu tens uma bela imitação do Quimbé Eu é que não sei Mas falta-me os óculos e a camisa O Quimbé tem uma vida Sim, sim, sou muito amigo do Quimbé Mas ele tem uma vida muito estranha Já fazes alguma vez a casa do Quimbé? A casa do Quimbé é uma loja Porque é só cenas patrocinadas É uma loja Tu entras na casa dele E digo-te Melhor que muitas lojas neste país O homem tem Olha, o que é que eu vou te dizer O que é que eu já encontrei na casa do Quimbé? Um tênis da Sanjo Pai de um metro Ah sim, de um metro, sim, sim, sim Tem um Yoda em tamanho real Tem um Stormtrooper Tem uma cabeça do alien do oitavo passageiro Tem quatro sabres de luz Réplicas Portanto, mesmo as oficiais Sim Tem um Commodore Amiga Um Spectrum Um Playstation 1, 2, 3 e 4 Tem um baloice dentro de casa Tem... E tudo orientado, claro Ah sim Tudo orientado Eu no outro dia, por exemplo O pessoal brinca, brinca com o Quimbé Mas ele é que eleva a direita Ele é que se orienta Epá, eu no outro Eu tenho uns amigos que Da merteleira Merteleira Que é da sample Que são roupa de street e skate Sim E eu Há uns tempos fui Eu costumo, de vez em quando Vou lá até com eles Vou lá almoçar E pedi para me fazerem um skate E comprei o skate E estava a dizer ao Quimbé E eu disse Epá, olha, fui ter com esses meus amigos E depois comprei-lhes o... Eles fizeram-me o preço de... De amigo? Sim, o preço de amigo Epá, comprei o skate E o Quimbé Simplesmente Aquela Não conseguiu processar a mensagem A parte do preço não então E eu assim Epá, comprei o skate E ele Porquê? Porque Sim, sim Tu és Tu é que és parvo Tu és muito parvo Epá, porque eles são meus amigos E ele Porquê? E eu falei assim E ele Porquê? Porquê que não te seste obrigado só? E é assim O Quimbé é o maior É o maior E tem um hammer Pois é, já ouvi-se Um hammer a gás Um hammer a gás Portanto estás a ver Estás a ver aqueles Estás a ver o som O gás a ouvir Mesmo aquele hip-hop gangsta Bom Gás Pum, pum Pum, pum E depois vai atrás gás Não, não, gás E depois vai a testar Naquelas bombinhas de gás Sim, sim, sim Nisso que acaba Não cabe Não cabe Pum, gás vai Aqueles lugares para o gás Para os carros de gás São carros normais Ele ocupa tipo Três carros Epá, mas acho que foi um mega negócio Ficou à espera do carro um ano Mas conseguiu E qual foi O que é que ele teve de dar em troca? Não, não Esse comprou mesmo Ah, ele comprou o hammer Aí não foi dado Mas comprou por um preço brutal E acho que teve de dar o fígado Pronto Metá-lo o fígado Sim, sim O fígado depois regenera Sim, regenera Mas ia perguntar Em relação ao facto De seres um pai artista Digamos assim Tu quando vais às reuniões de pais Da escola Presumo que faz Já fui, sim Não és o mais diferente Delos todos? O mais diferente? Ou seja O que acontece na escola Onde eu vou? Primeiro não falo Eu também sou super envergonhado As pessoas estão à espera Que eu diga piadas E que seja um maluco Agora já vou mandando Uma outra laracha Ficando mais normal Mas não gosto Mas eu vejo os outros pais Tudo com sapatinhos Com camisa E eu vou completamente distrito Vamos, como eu E boné E calções E óculos escuros Para estilo E o resto não O resto saiu da sua Fez uma pausa No seu trabalho normal Mas nós temos a melhor profissão do mundo Nós podemos vestir-nos como quisermos Um gajo veste-se como quiser E depois tu vês malta mais nova do que nós De fatinho De fato e gravata E andam assim o dia então Mas eu juro-te Juro-te Que eu já tentei vestir-me de outra maneira Como o Ricardo era o Esperara O Ricardo é que é esperto O Ricardo Não Ele usa sempre o mesmo fato Mas isso é como o Quem era? Era o Einstein Não é? Que usava sempre o mesmo Sim senhor Então comprei umas calcinhas Que não eram de ganga Bombazine Bombazine Camisas E depois a camisa O que é que eu faço? Como se uma pessoa pequena A camisa por fora Parece que tem um babete Não é? Um babete é um Aqueles É horrível Depois pôr para dentro Fico muito abertinho Estás a ver? Para dentro? Sim, sim E pá Aguentemos só duas semanas E já foi muito O máximo que uso é um polozinho Que me fica bem Que não compromete Sim, mas Mas não consigo vestir-me Há um homem de 40 anos Não, não dá Não vale a pena Viste-me como puto De 20 e poucos É como eu Mas tu és mais velho do que eu Pouco 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 Sou muito pouco Mais velho do que tu Porquê? Pareço mais velho Não, por acaso não Apareço um jovem Pois parece Tenho menos cabelo que tu Tu tens muito cabelo Caracas Tenho cabelo em todo lado Tens pintalhos Tenho E pêles no cúmulo Isso é que é horrível Eu não tenho muitos pêles no cúmulo Ah, eu me tachei E os pintalhos eu corto Mas onde ainda vou rapar? Quem é que me disse Quem é que me disse Que fazia Tenho uma descrição deliciosa Deliciosa não será o termo Mas pronto Eu vou dizer Deliciosa Do Encontrei no outro dia Já foi há bastante tempo Foi para aí há um ano e tal Encontrei O Nuneiró E o Nuneiró Pratica a depilação Pratica a depilação integral Mas que é a laser? A cera A cera? E ele teve-me a descrever Como é que fazia isso Eu fiz a cera uma vez no peito Eu fui a única vez que chorei Foi no peito Foi horrível Foi no peito Foi quando tive Foi no peito Foi no peito Fiz a cera com a senhora Fez só três vezes À quarta Eu não gosto de desistir Pratica a desportes de combate Eu desisti Porque pá Eu chorava de dor Mas isto não vem agora ao caso O que vem ao caso É a descrição que o Nuneiró me fez Da depilação integral Que faz com cera Com uma senhora Brasileira Ele diz que se punha de quatro Mas para ela tirar os pelos do cu E é para tirar os pelos do cu Eu já vi vídeos Disso E é ele contar-me isto Com a maior das naturalidades E respecte Nuneiró Respect Eu era incapaz Não sou capaz Não sou capaz Já vi isso No porto quatro À frente de uma mulher Vá que não vá Agora Ela estar ali a chafordar com cera E Se ele tiver problemas de hemorroidas Ainda é pior Porque a cera pode bater lá E quando puxar vem tudo Vem tudo? Será? E ele fica virado ao contrário A senhora é profissional A senhora é profissional Fica virado ao contrário Não vou falar sobre isto Já tiveste problemas É pá Mas eu hei de pilar-me todo Só de dizer Quando é o peito Com gilete Eu faço depilação A laser no peito De vez em quando Agora estou a deixar Crescer um bocadinho E cá em baixo Faço Com gilete Às vezes faço com gilete Faço com gilete Eu gosto do perigo Quando me apetece Mas é verdade Dois fechados E dois fechados Gosto Gosto do perigo Gosto do perigo Gosto de estar ali Mas depois fica E se fizeres um cortezinho A outro Só fiz para aí uma vez Mas é aquele corte Sabes quando um gajo Corta os dedos nas folhas Só tem que ele fazer assim Eu às vezes faço com gilete Só para impressionar a minha mulher Só para dar-lhe assim um O que é que O que é que está aí de novo Estás a ver? Mas regra geral Eu faço uma Fica suave Sinto-me uma criança Sinto-me uma criança Com uma pila enorme E com um problema Eu gosto Fica suave Parece que dá vontade De gastar o dia todo assim a mexer E a pila parece efetivamente maior Pois parece Porque eu quando faço depilação Com gilete Também rapo dos tomates Sim Não é só a pila Não É tomatada também Claro Claro Senão ficava um bocado estranho Ficava como se um gajo Tivesse assim um Um chibu Exato Uma barbicha Um chibinho Um chibinho Um dia vou experimentar Faço tudo à volta E deixo só lá embaixo E assim E depois podes dizer Estás mexendo os tomates Não, não Estou só a mexer a barba Estou a pensar Estou a pensar Estimados malucos Pedimos desculpa Por esta interrupção Passamos a um breve momento Publicitário Do nosso patrocinador A conversa Segue daqui a instantes Esta aqui se amarra Numa leitura Enquanto toma um sol gostoso Este se veste Que nem Roberto Leal Mestre de Karaté Esta é uma missi Não ligue pro bombadão De sunga vermelha A parada é esse cara aqui Lorde Somersby O mestre Miyagi A missi A loira E até o Roberto Leal Saem correndo que nem moleques E assim se quebra o gelo Você já viu uma festa Mais maneira? Somersby Olha só a chinesinha Quebrando o gelo Olha, eu lembro perfeitamente Do primeiro filme pornográfico Que vi Chamava-se Suzy Superstar E o que é que eu fiz? Típico anos 80 isso O que é que eu fiz, meu caro? Eu fui à net À procura desse filme Pá, e há 4 ou 5 anos E encontraste E encontrei o filme Mandei-o vir E tenho isso como relíquia em DVD E voltaste a recordar esses tempos E voltei a recordar Os primeiros bossos de direcção Que tive Muito bom, pá Um filme que tinha A participação do Ron Jeremy Curiosamente Ron Jeremy Esse mito Esse mito vivo Epá, eu gostava muito De uma que era A Tracy Lord Ah, a Tracy Lord Sim, sim, sim A Tracy Lord Eu assino nomes de Agora Enfim Eu conheço mais as de agora As de agora Sim, sim, sim A Erika Fontes Não gosto Já vi o trabalho dela E Respect Gosto mais de Ana Monterreal Não, acho que é muito É muito plástica Muito plástica Acho que é mais real Mas eu gosto Mas eu não Não há mesmo magrinha Não, mas Aqui avalio do ponto de vista Não estético Artístico Do ponto de vista artístico Eu acho que a Erika Fontes Entrega-se Entrega-se muito Porque no fundo É duas ou três vezes Sim Eu acho que era Sabes que eu já acompanhei As filmagens de um filme porno Com a Erika Fontes E então? E viste mesmo a cena Sim, sim, sim E eu estava aqui E eles estavam aí No Assim, forte e feio E chegou Ela tem um namorado Que é o Ângelo Sim, sim Ângelo Ferro Curiosamente Ângelo Ferro E chegou ao facto Chegou ao pormenor De eu estar em pé O Ângelo estava sentado Estavam à espera de uma cena E ela estava aqui À frente dele A fazer-lhe um Um miminho Sim E eu a falar com ele Enquanto ela estava lá E eu a falar com ele E eu a dizer assim Então, isto é aquilo Que vocês Aquilo que nós fazemos também Que é bater texto E ele riu-se E ela parou E Olha que engraçado Olha Que bonito Tu quando estavas a dançar lá Com a tua amiga bailarina Já me estou a rir Não chegaste a ter assim Uma outra decisãozinha Epá Naqueles Não, a tua mulher não está a ver isto E Não, que é normal Não, na quizomba não tive Na quizomba? Que era suposto ter Não, porque na quizomba Muitas vezes nem há contacto Da genitália Não há Ali houve Não, mas há Sim, sim, sim Porque fizemos Tínhamos alguns Passos ali de quizomba Que eram mais agressivos Sim, sim E Mas não Eu acho que era da tensão Ah, estavas nervoso Sim Sim Mas Quando estás tu Quando estás tu Lá na sala de ensaios Ora agarra aqui Ora agora É complicado E o rabo A terra aqui Eu chorei muitas vezes Choraste? Sim, fui para o canto da sala E ficava a chorar Em posição fetal Sim E assim Passa, passa tesão Passa, passa direção Mas o que é que isso não está a acontecer? Não pode, não pode Eu devo dizer Eu fui convidado pela Cristina A ir ao Até disse que seria o novo Raminhos Para fazeres lá Aqui para ires de dançar a quizomba Mas não sei se seria Não sei Não sei Porque eu no meu caso Tu estavas à vontade Porque tu não havia grande pressão Para dançares bem Eu no meu caso Tenho esta aura De dançarino E eu tinha que responder A essa expectativa E eu só sei dançar a quizomba Razoavelmente bem Tudo o resto Não sei se Agora tenho noção de ritmo Aquilo é horrível Pois é uma grande pressão Mas eu cheguei a dançar Lembras-te daquele programa da RTP Que era também Sim, sim Que também teve lá o Marco Exatamente Eu cheguei a ir a uma final Do campo pequeno E quase ganhava aquilo Só foi Dancei uma boa salsa Dancei um É horrível O que é que foi? O tchá 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 Muito abichanado A salsa é muito abichanado Pior é rumba É rumba Rumba Que é muita rumba Tens que fazer aquela coisa Com o braço Que rumba é assim Exatamente Tens que mexer o braço E vai e vem Portanto rumba É por muito Eles dizem É macho Que é macho Não é nada Imagina Olha Mas lá está Imagina o Rambo Matagás Dança a rumba Não dava Para mim a dança Mais macho que existe É o passo dobro Aí é que é que a gente Pega nelas e Sim Mas tem que ser com a Sara Sim E pelvis Portanto queixo e pelvis Sim Ficas prognado Se não conseguires ir com a pelvis Vais com o queixo Vais com o queixo É pá Mas eu nunca mais vou dançar Na minha vida Aquilo é horrível E depois é Lá está aí Muita tensão São muitas horas Muitos fregas fregas Aquilo era um big brother Quase Só faltavam gás dormir na mesma Muita malta A orientar-se lá Sim Se tu não fosses casado Muito provavelmente Terias-te orientado Sim 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 Eu acho que é isto Eu acho que é isto Ou com um gajo Ou com uma gaja Sim Alguém Alguém é para ser Alguém é para ser disponível Sim Sim Não há esse problema Bom Net Vais fazer mais cenas na Net? Vou Vou continuar Aliás Tenho Esses vídeos das Marias Tenho um projeto Tenho os vídeos das Marias Aliás Tu fostes muito inteligente Porque estás a fazer stand-up Com base nos vídeos Mas não foi programado Eu fiz os vídeos Primeiro eu comecei a fazer os vídeos Eu não estava à espera da reação E do boom que teve E depois É que me lembrei Olha era giro Se calhar fazer um espetáculo ao vivo Que fosse uma mistura Quase um Uma palestra Motivacional Ou desmotivacional Depende Do ponto de vista Sou com os vídeos Então eu no espetáculo Tenho vídeos inéditos Que não estão na Net E tenho alguns Da Net Smart Move Boa Que esses Os que estão Os que são inéditos Mais tarde irão Irás colocar no teu canal Sim Mas E entretanto Tenho me enchido sempre as salas O que tem sido muito fixe Tem sido muito porreiro E por isso é que Para já vou continuar com os vídeos Mas também com outras temáticas Como esse do Eden Webcams Que é de ir lá falar com as senhoras A dizer porcaria Isso é muito bom E também outros fora Tipo O que fiz com a minha empregada Ah sim A senhora estava a passar ferro Sim Vias Vias Olha e lá Vias eu a ver o canal Estavas a ver filmes de Pinar Estava Olha com a senhora lá ao pé Sim E ela estava na boa Não Mas eu estava Eu fazia o mesmo com a minha avó Minha avó pai com 90 anos Em VHS Eu apanhava a distraída Metia uma cassete Metia a cassete a dar E metia Mudava de canal Não é? Punha na televisão normal Ela sentava-se a ver a novela E eu Pumba Mudava aquilo para o vídeo E ela começava Oi 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 tanto saragaço Oi tanto saragaço Ela era além de já não usava-se O saragaço É o termo É o termo Aventajano para Epá O saragaço é para as partes íntimas ali É toda aquela zona É o saragaço Oi tanto saragaço Ai Anda cá a ver isto Anda cá Mas o que é isto Ai Mas depois haste tanto já estava Tens meia hora para tirar isto Exato Tens meia hora para tirar isto daí A seta já estava Oh Ai Olha Olha agora Olha agora Olha Vamos lá ver como é que isto acaba Ah sempre aquela expectativa não é? Ver como é que acaba Acaba sempre da mesma maneira O estilo Maluco Beleza Continua na moda Maluco Beleza 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 E aí